Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia que marca o início do funcionamento da Rede Simples. O sistema vai permitir a abertura de uma empresa em até 5 dias. O projeto piloto começa pelo Distrito Federal. Vamos acompanhar a cerimônia? Convidamos o presidente do SEBRAE Nacional, Guilherme Afife Domingos, para fazer a apresentação do Sistema Nacional de Abertura Simplificada de Empresas e, em seguida, o secretário especial da Micro e Pequena Empresa da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Leone Fonseca da Cunha, explicará o funcionamento do sistema informatizado de abertura de empresas. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Muito obrigado por esse maciço comparecimento, o que demonstra a importância daquilo que nós vamos procurar traduzir a todos e ao país. Meu caro e querido amigo, ministro de Estado-chefe da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoine. Meu caro e querido amigo, governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Meu caro e querido amigo, Márcio Lacerda, presidente da Frente Nacional de Prefeitos e prefeito da cidade de Belo Horizonte. Quero saudar também a deputada federal pelo Ceará, Goretti Pereira. O embaixador da Itália no Brasil, Rafael Trombetta. O secretário especial da Micro e Pequena Empresa da Secretaria de Governo da Presidência da República, meu querido amigo e companheiro, Carlos Leone. Quero saudar o secretário de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior, Marcelo Maia de Araújo. Quero saudar o secretário de Economia e Desenvolvimento Sustentável do Distrito Federal, nosso amigo Arthur Bernardes de Miranda. Quero saudar o nosso companheiro e amigo, presidente do CERPU, Serviço Federal de Processamento de Dados, o Marcos Mazzoni. Saudar também, meu querido amigo e companheiro, secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência Social, Cláudio Puti, que como relator do projeto da Micro e Pequena Empresa, o ano passado, no Congresso Nacional, na Câmara, introduziu modificações que hoje nós vamos aqui aproveitar delas. O vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Ordini. Os meus queridos companheiros e amigos diretores do SEBRAE Nacional, a Heloísa Menezes e o Luiz Barreto. Quero saudar o presidente da Brasel, Paulo Somucci, presidente do CDL do SEBRAE, do Distrito Federal, representando todos os conselheiros e dirigentes do sistema SEBRAE, Luiz Afonso Bermudes, meu chefe de gabinete do SEBRAE, Zé Constantino, os empresários Juliane da Silva, da JSSR Serviços Temporários, Yuri Gabriel Ribeiro, da Creative Festas e Ayla e Lucas Cardoso, da Beleza Real, que serão empresas que hoje serão aqui regularizadas. Presidentes de juntas comerciais e de todas as entidades de classe, minhas senhoras e meus senhores. Meu caro ministro, meu caro governador, meu caro prefeito, hoje é um dia de entrega, entrega de compromissos assumidos pela presidente Dilma Rousseff, quando há dois anos e meio, um pouco mais, nós assumíamos o primeiro ministério da micro e pequena empresa, aliás, eu sou o primeiro e o único, porque depois ele foi extinto, mas a gente continua trabalhando com o mesmo entusiasmo e com a mesma equipe, isso que é importante. Então, quando fui nomeado ministro, nós assumimos um compromisso, esse compromisso era, entre tantos, a implantação efetiva da rede SIM, o sistema simplificado para abertura e fechamento de empresas. Nos incomodava e nos incomoda uma estatística do Banco Mundial, do Doing Business, que coloca o Brasil numa posição muito desfavorável no rol das nações, em termos de burocracia para o empreendedor, e um dos pontos que mais se realça é o processo de abertura e fechamento de empresas. Aliás, se afirmava e se afirma que abrir empresa é difícil e fechar era impossível. Por isso, esse era o maior compromisso que nós tínhamos que enfrentar. E foi assim que começamos o trabalho dentro do nosso ministério, com essa mesma equipe que continua na Secretaria da Micro e Pequena Empresa, agora ligada à Secretaria de Governo sob o comando do Berzoine, que era o processo de assinatura do termo de operações com o SERP para começar a construir sistema. Esse sistema, ele estaria ancorado dentro de uma mudança na legislação. E essa mudança na legislação que acabou acontecendo era exatamente a criação do número único de empresa, do Registro Nacional de Empresas, com uma única numeração, que nos permitisse nos integrar com estados e municípios para evitar a repetição da inscrição estadual, da inscrição municipal. Com isso, nós teríamos exatamente a simplificação com a informação compartilhada entre todos os entes. Esse era o nosso projeto. Então, assinamos em novembro, Masone, lá em Campinas, na associação comercial. E eu até pedi para a presidente Dilma ser testemunha do contrato, e ela brincava comigo. Veja lá que o SERP para a turma disse que não entrega. Eu falei, não, mas vai entregar. O Masone vai entregar porque ele está absolutamente integrado conosco nisso. E é um trabalho duro, porque desenvolver sistema nacional não é fácil. Assinado o compromisso, em agosto, nós tivemos, então, a lei. A lei foi, então, sancionada em agosto de 2014. E, em agosto de 2014, o nosso primeiro compromisso era com o fechamento de imprensa. Nós preferimos começar por aquilo que fala que é impossível. Isso eu já repito aqui. Lembro do Walt Disney. Walt Disney dizia que ele prefere enfrentar o impossível, porque para fazer o possível, todo mundo faz. No impossível tem menos concorrência. Então, vamos com o impossível. Vamos fechar a empresa na hora. Em outubro, nós fizemos, então, o primeiro projeto de fechamento de empresa testado aqui em Brasília. E com o compromisso de levá-lo para todo o Brasil. E assim foi no mês de março, fevereiro. Fevereiro deste ano, nós já começamos o processo de fechamento de empresas na hora. Ontem, num debate do Senado, alguém, por conta da crise, e hoje só se fala da crise, falava, viu o número de empresas que foram fechadas. Falei, calma, senador, essa estatística está viciada. Essas empresas já estavam mortas há muito tempo. Isso não é sinal de ineficiência, é sinal de eficiência. Mas nós não podíamos promover que fechar a empresa estava fácil. Até porque iriam nos criticar. Eu quero saber abrir empresa. E assim, nós nos colocamos a campo e tão logo tivemos a troca dos governadores na eleição do ano passado. Uma das primeiras visitas que fiz ao meu querido amigo governador Hollenberg, Juntamente com seu secretário, Arthur Bernardes, vamos enfrentar o desafio de implementar o primeiro modelo de abertura de empresas no Brasil totalmente integrada por sistema, totalmente digital, incorporando, inclusive, o primeiro grande conceito, que é confiar na palavra do cidadão, que é o grande primeiro passo para a desburocratização de sistemas. Passar a confiar. Porque, como eu digo, a má burocracia, ela não confia, não acredita, não qualifica e, por fim, não fiscaliza. Então, nós temos que inverter. Vamos, então, acreditar, confiar, qualificar e, finalmente, fiscalizar. Só que, em vez de fiscalizar antes, vamos fiscalizar depois. Pois, porque baixo risco representa 90% das atividades econômicas do país, principalmente micro e pequena empresa. Não custa você acreditar naquilo que ele assina. Depois vai fiscalizar. Se na fiscalização ele faltou com a palavra, ele vai estar em curso no cancelamento do seu pedido de empresa e, segundo, processado criminalmente, porque só assim nós vamos inverter o processo no Brasil. Precisa dar responsabilidade e força na palavra do cidadão. Dentro disso, esses conceitos foram incorporados. E o segundo conceito seria a desconexão entre a regularidade do imóvel e a regularidade da empresa. Isso, eu precisava fazer uma lei complementar com força de legislação infraconstitucional para permitir a regularização de empresas, mesmo que estejam em áreas fundiárias não reguladas. Aliás, governador, 80% das atividades econômicas de Brasília, especialmente da periferia, estão na irregularidade. Não conseguem o alvará. E a partir da legislação de agora, nós já vamos poder regularizar. E aí, meu caro Márcio Lacerda, todas as grandes cidades do país têm o mesmíssimo problema. Portanto, o passo que nós estamos dando aqui é fundamental para alcançarmos o sucesso. Por isso, o dia de hoje marca o início das operações do processo da Rede Simples. A Rede Sim passa a ser agora Rede Simples. Segundo, o casamento do SEBRAE com a ação do governo. Dentro daquela solicitação de procurar estarmos alinhados dentro das ações, a Rede Simples é uma atribuição que o SEBRAE vai tomar a peito. Com toda a nossa rede, em todo o Brasil. Por isso, a importância do que nós vamos assinar, meu caro prefeito. Vamos assinar juntos o convênio do SEBRAE com a Frente Nacional de Prefeitos. Com a missão precípua da implantação, já neste ano, deste processo que aqui em Brasília vocês vão assistir à demonstração. Por isso, eu me sinto muito feliz. Feliz de estar aqui com vocês, cumprindo com os compromissos. E agora, eu pediria ao meu companheiro, amigo, que foi o idealizador desse sistema. Hoje, secretário da Micro e Pequena Empresa da Secretaria de Governo da Presidência da República. Que, por favor, nos fizesse a demonstração real do que é um processo de abertura de empresa na hora. Por favor. Bem, é arriscado, mas a gente vai fazer agora, ao vivo. Eu não me dirijo aos excelentíssimos senhores ministros, governadores, governador, mas é por uma questão de ganhar tempo dentro da nossa atividade. Aqui. Porque nós vamos... O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos licenciar uma empresa. Ministro, licenciar uma empresa, em média, no Brasil, demora 100 dias. Mas licenciar uma empresa em 100 dias são para aquelas que conseguem o licenciamento em 100 dias. A grande maioria das empresas não consegue o licenciamento. Portanto, teria que ser inventada uma medida de tempo para o infinito, já que grande parte das empresas não conseguem chegar lá. E o que a gente está propiciando para as empresas com esse processo? Uma integração dos órgãos de tal forma, e já temos um caso concreto, e eu vou falar do empenho do governador, em que todos os órgãos de licenciamento aqui do Distrito Federal já carregaram as suas regras no sistema. Então, aquilo que o usuário fazia, o empreendedor fazia, de ter que ir em balcão em balcão de órgãos de licenciamento em órgão de licenciamento, para poder fazer a legalização completa do seu negócio, ele não precisa fazer mais. Por quê? Porque o sistema já tem carregado as regras dos órgãos. E quais são essas regras? Só para ficar simples, para vocês entenderem, para a gente fazer rapidinho o licenciamento da empresa. Essas regras são pegando as 1.400 quinais, 1.337 quinais, dizendo o que é alto risco e o que é baixo risco. Aquilo que é alto risco, ou seja, que a sociedade tem interesse em acompanhar, em fazer vistoria prévia, fazer tudo o que tem direito, uma boate, por exemplo, sempre vai ser um alto risco, em qualquer legislação de qualquer município, de qualquer órgão. Mas uma simples loja de roupas, um simples lanchonete, por que nós precisamos considerar isso de alto risco? E está na mesma fila dos demais, para complicar a vida de todos, inclusive, principalmente, do próprio órgão público. Então, o que a gente está a inverter o jogo? Aquilo que é baixo risco, por favor, vão confiar na palavra do cidadão, como disse o ministro. Vamos fazer uma declaração. Mas qual declaração é essa? Os próprios órgãos carregaram no sistema as declarações que são exigidas para aquela atividade econômica. Está pré-carregado aqui. Então, quando aparecer uma empresa que tem aquela atividade econômica, vai aparecer a declaração. E quando a gente não tem certeza se é alto ou baixo risco, pela simples descrição da atividade, aparece uma pergunta, que os órgãos também classificaram aqui, que eram as perguntas que eram feitas para o usuário, para a empresa, no balcão. É a mesma pergunta, só que nós vamos fazer no sistema. E aí ele distingue com sim ou não, se é alto ou baixo risco. E aí a gente faz o sistema funcionar. Por quê? 90% a 95% das empresas têm atividades de baixo risco. Incrível, hein? Nós estamos falando, isso não é uma estatística, não é um estudo, é concreto. 90% a 95% das empresas que abrem têm atividade de baixo risco. Ou seja, um simples procedimento declaratório é suficiente para o licenciamento. Então, nós vamos fazer aqui aquilo que demora mais de 100 dias. E vamos logo. Eu quero agradecer logo de cara a Márcia Ribeiro, é uma contadora aqui do Distrito Federal, que já é uma das campeãs aqui, já tem mais de 600 empresas com as solicitações de abertura pelo sistema hoje. E a Márcia é uma campeã aqui, e já tem duas empresas que nós vamos licenciar agora. Seus clientes estão aqui? Eles... A empresa chama Creative Festas e Eventos. O empresário é o Yuri Gabriel Ribeiro. O empresário está aqui? Está aqui. Também, a JSR Serviços. A Juliane da Silva está aqui? Puxa vida, vocês vão ter o prazer de falar para todas as autoridades que vocês saem daqui de cabeça erguida totalmente ilegalizados. Aquilo que demorava 100 dias, nós vamos fazer agora. Então, vamos lá? O sistema tem alguns aspectos de segurança. Agora, o ministro falou que... O ex-ministro... Puxa vida, olha. É difícil falar em público, né? O ex-ministro Afir, presidente do SEBRAE, até esses dias é assim que a gente se tratava. Mas meu chefe é o Berzoine, o ministro Berzoine. Ele, esses dias, estava falando que a gente ia trazer aqui, que era um masterchef, que a gente ia trazer pré-pronto. Eu vou falar o que a gente já fez antes, porque, senão, demoraria mais uns minutos, bons minutos, para a gente preencher tudo. Mas o que nós fizemos? Nós fizemos análise da viabilidade. Quer dizer, o usuário perguntou para o sistema posso ter essas atividades nesse local? Quando ele falou isso, aquela solicitação foi encaminhada a uma RA. A RA é uma prefeitura, como se fosse uma prefeitura aqui do Distrito Federal, uma região administrativa, que respondeu, pela lei de uso e ocupação do solo, pode, pode ter essa atividade nesse local. Ótimo. Feito isso, automaticamente, ele nem percebeu o usuário, ele já estava na junta comercial e já preencheu os dados de sócios, de capital social, toda aquela coisa. Feito isso, a junta comercial já deferiu o NIR. NIR é o número de identificação no registro empresarial. Quando deferiu o NIR, sabe o que aconteceu, pessoal? Foi automaticamente para a Receita Federal, aqui do meu amigo Ocaso, que não está aqui o Daniel, mas a gente quer agradecer. Por quê? Automaticamente gerou o CNPJ. O cara não pediu. Aconteceu, que milagre. E aí vem a última etapa de uma parte, que a gente chegou até aqui, que foi lá para o Márcio e para o Ari, que é da Secretaria da Fazenda, que automaticamente, pelo sistema, já fez o deferimento e já tem inscrição estadual. Que maravilha! Sem ninguém perceber nada. E aí o que acontece? Agora nós vamos fazer o licenciamento. Essa atividade dessa empresa, qual é a atividade mesmo? Essa é de festas e eventos. Festas e eventos, pessoal, eu não falei que carregaram todos os órgãos de licenciamento do Distrito Federal, carregaram as regras aqui. O que acontece? Para a maioria deles, ou todos eles, de cada órgão daqui, a atividade de festas e eventos é baixo risco. Olha o que esse usuário, que essa empresa percorria de balcão em balcão para ele dizer que ele nem tinha interesse em fiscalizar e em vistoriar. Aí o que acontece? Só tem um órgão que tem uma pergunta para fazer, porque ele não sabe se é alto ou baixo risco para o licenciamento ser declaratório. É uma pergunta da Defesa Civil do Distrito Federal, do governador Hollenberg, que bateu o pé e falou assim, vamos todos os órgãos carregar as regras aí, certo, governador? E carregaram todas as regras. E ficou bonito. Vai ser padrão nacional. E aí o que acontece? Ele vai responder. A pergunta é, o imóvel no qual a atividade será exercida, teve a construção original, concluída há mais de 50 anos, da data da solicitação da licença? Tem um motivo. Tem um aspecto de Brasília há 50 anos antes e depois dos 50 anos. É a questão da fiscalização sobre as obras. Tem um motivo. Eu não vou discutir aqui o motivo. O órgão falou que isso é importante. Ele vai dizer não. É isso mesmo, contadora? Não. A resposta é não. Então tá bom. Vamos ver o que acontece quando eu dar a resposta não. Continua. A classificação de risco é baixa para o único órgão que tinha interesse nessa atividade. Quer dizer, ninguém tinha interesse se você percorria balcão por balcão. Pronto. Vamos iniciar o licenciamento. O que que acontece? Vai ser gerado um protocolo e com base nesse protocolo nós vamos falar o que que ele está pendente para fazer esse licenciamento, que é uma declaração. Por favor, vamos fazer a declaração aqui. Vai preencher uma declaração. Ele poderia assinar, se ele tiver o certificado digital, ele assina essa declaração com o certificado, nem precisa entregar, mandar, fazer upload de documento, não precisa nada. Mas se ele não tiver, gera uma declaração. Declaro que a construção do imóvel, o original do imóvel, no qual será exercida a atividade, foi construída há menos de 50 anos. Eu não vou ler tudo, mas é essa declaração que o órgão cadastrou no sistema. Pronto. Ele assina a declaração e faz upload dessa declaração para ficar nos nossos arquivos. Se tiver algum problema de falsidade ou um problema de... ou ideológica, ou ele não cumprir isso, não for verdade, vai ser cassada a licença. Pronto. Carga de... foi realizada com sucesso, ou seja, estamos licenciados já? Então, vamos aplaudir, porque ele já saiu licenciado daqui. Agora, eu acho que ele está contente, mas agora nós vamos ficar vigiando ele. A partir de agora, nós vamos começar a te vigiar. Vamos ver o painel de licença deles? Todos os órgãos públicos e qualquer da sociedade vai poder acompanhar o quadro de licenças da empresa. É fácil? É. Mas tem a responsabilidade envolvida também. Então, nós vamos precisar agora só consultar para ver como é que está esse negócio. Ah, é a empresa, está aí todos os dados da empresa. Olha lá, situação atual na defesa civil e no Ibram está tudo licenciado. Verdinho ali, aquele tiquezinho verde, está licenciado em todos os órgãos, porque já tinham classificado como baixo risco e esse dependia de uma pergunta, gerou uma declaração, acabou, pessoal. Não tem que ir em nenhum órgão mais. Acabou. Está licenciado. Olha, eu proponho a gente licenciar a Juliane também, da CIL, a JSR Serviços, para vocês acharem que, ah, essa foi fácil, porque está tudo preparado, né? Vamos fazer mais uma só para o outro empresário também sair feliz daqui. Nós temos que fazer a felicidade das pessoas. Vamos lá. Está gostando, chefe? Está gostando? Meu chefe. E o governador, gostou? Posso também? Então, está bom. Mas vou passar pelo licenciamento aqui. Eu tenho que montar uma empresa que... Vamos lá. Já estava, como o presidente Sebrae falou, já estava, que nem o Masterchef, já estava pré-cozido, já tinha o NIRI, já tinha o CNPJ, já tinha a inscrição estadual, na fiscalização estadual. Agora, vamos lá. Nós estamos licenciando a empresa. Mais uma atividade. Olha só, eu só estou fazendo isso, porque a JSR Serviços, ela tem como função alocação de mão de obra nas empresas clientes. Ela também tinha... Nós tínhamos falado de buffet, agora estamos falando de outra empresa, de serviço. Ela tinha que percorrer todos os balcões. não tem nada de alto risco também nessa atividade. 90% a 95% são desse tipo. Ele vai falar, a mesma pergunta apareceu, locação de mão de obra temporária, apareceu a pergunta do imóvel onde ela está instalada. Não, baixo risco. Ou seja, é só fazer a declaração que ele está licenciado. Vamos fazer a declaração dele, porque nós temos... A Juliane tem que sair daqui também dizendo para todo mundo, para os óculos, isso é que eu vou falar, uma brincadeira, né? Ela falou aqui, eu quero falar para todos os órgãos, vocês vão ter que me engolir. Não, é brincadeira, hein, pessoal? Não vão achar que isso é certo. Vocês vão ter que me engolir, mas não é... não é para isso. Vamos lá. Pronto. Parabéns, então, a Juliane, que acabou de ser licenciada aqui, a empresa dela. Então, pessoal, só para concluir, passar a palavra de novo ao presidente Sebrae, é esse sistema, essa padronização, essa uniformização que a gente precisa alcançar. Esse evento não tem só a finalidade de mostrar um sistema, até porque tem vários sistemas no Brasil que também funcionam para desburocratização. Não é esse o ponto, não é competir com ninguém, é somar. Por quê? O que a gente precisa é que seja, e vocês vão compreender, que seja uniforme o processo de abertura e licenciamento de empresa. Sabe por quê? Se não for uniforme, o empresário que hoje é aqui do Distrito Federal, que talvez aqui, a JSR, queira abrir uma filial em São Paulo, ou queira abrir uma filial na Paraíba. Sabe o que vai acontecer, pessoal, se a gente não for uniforme? Esse empresário, a Josiane, Juliane, ela vai ter que ir lá na Paraíba e vai ver que é tudo diferente lá. Não é bom isso para o Brasil. Outra, se ela quiser abrir uma filial lá, hoje tem que fazer uma alteração no contrato social dela aqui, da Junta Comercial do Distrito, e aprovar uma outra alteração, uma abertura de filial em Paraíba ou em São Paulo, onde for o estado da filial. Não dá mais, o empresário não aguenta mais isso. Não aguenta mais. o empresário, ele quer agilidade. Então, esse sistema só pretende ser uniforme e ágil para as empresas no Brasil inteiro terem a mesma experiência. Tanto faz ter no Distrito Federal ou no Mato Grosso ou em qualquer lugar. Mas o pessoal do Mato Grosso, do Sebrae, que é ativo, eu sei que vai comprar e compra essa ideia com vigor. Obrigado, pessoal, e até a próxima empresa a ser licenciada. Leone, muito obrigado. Eu gostaria aqui de fazer alguns agradecimentos a todos aqueles que contribuíram para que nós chegássemos a este ponto. primeiro ao governador Rodrigo Hollenberg pela sua determinação de aceitar o desafio e falar vamos em frente. Pode contar. Quero também agradecer ao nosso amigo de plena dedicação o nosso secretário Arthur Bernardes, secretário do Desenvolvimento, ao lado do secretário da Receita Estadual, o Pedro Meneghete, aqui do governo federal. Pode aplaudir. Obrigado. Do governo federal, eu quero agradecer ao nosso secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, ao nosso subsecretário da Receita, o Carlos Alberto Ocaso, ao coordenador de cadastro da Receita, o Daniel Belmiro, ao presidente da junta comercial, a presidenta da junta comercial do Distrito Federal, a Gisela Sesquim, e ao nosso amigo presidente do CERPRO, Marcos Mazone. Do SEBRAE, os nossos companheiros, gerente de políticas públicas, o Bruno Cuic e toda a sua equipe, e o diretor-superintendente do SEBRAE-DF, o Valdir de Oliveira, que muito nos tem ajudado também no processo. Um agradecimento especial ao chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o Procurador-Geral de Justiça, Leonardo Bessa, pelo inestimável apoio que deu a este projeto. E as equipes de desenvolvimento, Luciana Lacerda e Marcelo Lima e equipe. A Fazenda, Márcio Silva Gonçalves, Ari Lopes Franco e equipe. Da SEMP, a Lucélia Mota, Nathalie Laves e toda a equipe. Da Receita, o Carlos Nassif e o Vinícius Lara e equipe. Do SEBRAE, Rogério Ávila e Inês Vingão. E do SERP, o Bruno Ferreira Vilela e o Carlos Eduardo Almeida. Projeto pronto. Projeto pronto. Como disse o Leone, já tem mais de 600 empresas na fila e nós não estamos falando de regularização. Estamos falando de empresas novas. A de regularização, nós vamos na sequência quando a equipe já estiver mais quente porque vai ser o mundo, o governador. Todo mundo vai querer se regularizar. E aí, meu querido amigo Márcio, presidente da frente dos prefeitos, a importância do convênio que assinaremos a seguir, que é um convênio entre o SEBRAE e a Frente Nacional de Prefeitos para um processo de integração das administrações, das equipes de desenvolvimento e fazenda municipal para que nós possamos nos integrar. Veja que o plugue está pronto. Agora precisa ligar um por um. E às vezes você vai ter tomada de duas pontas, tomada de três pontas, então nós temos que fazer todas as adaptações. Aqui não se trata de plantar gramado em placa, tem que ser por muda. Daí a importância de nós fazermos o entendimento com a Frente Nacional de Prefeitos para que a gente possa então levar este processo a todo o nosso país. Eu me sinto feliz. a presidenta Dilma não pôde estar e o nosso Berzoini vai justificar a sua ausência, mas eu quero de público agradecê-la pelo apoio inestimável que nos foi dado em todos os momentos deste processo. E agradeço também que eu não citei o nome dele, meu amigo Guilherme Campos, que foi fundamental à frente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa para que conseguíssemos as aprovações que hoje demonstram que estavam acertadas. A vocês todos, muito obrigado e vamos em frente. Convido agora o presidente do SEBRAE Nacional Guilherme Afife Domingos e o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos Márcio Lacerda a assinarem o convênio de cooperação técnica e financeira entre o SEBRAE e a Frente Nacional dos Prefeitos. para melhoria do ambiente de negócios nos municípios e disseminação do Rede Sim em prol do desenvolvimento sustentável. E como testemunha é convidado a assinar o ministro de Estado chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República Ricardo Berzoini. Fora uso da palavra o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos e prefeito Municipal de Belo Horizonte Minas Gerais Márcio Lacerda. Boa tarde senhoras e senhores e a saudar o ministro Bezoini e através dele agradecer a presidente Dilma pelo apoio que tem dado a essa causa da criação de um ambiente de negócios mais favorável principalmente para a pequena micro e média empresa. Rodrigo Hollenberg obrigado pelo seu pioneirismo servia ainda de laboratório como governador e prefeito simultaneamente para esse belo projeto e certamente a economia do Distrito Federal acolherá com bons resultados a sua adesão. Amigo Afife cumprimentos pelo seu trabalho missionário e que certamente já faz história no Brasil e continuará fazendo pela sua luta pela pequena e média empresa. Carlos Leone cumprimentos você podia também se candidatar a professor de cursinho animador de auditório talvez alguma coisa mais cumprimentos pelo seu trabalho a toda a equipe que desenvolveu cumprimentos a diretoria aos colaboradores do SEBRAE do Ministério da Fazenda do Ministério do Desenvolvimento enfim a todos os parceiros desse belo projeto. Desde 2009 a Frente Nacional de Prefeitos e o SEBRAE desenvolvem importantes ações em conjunto que vem contribuindo para a criação de um ambiente de negócio favorável ao desenvolvimento local sustentável com foco no fomento dos pequenos negócios locais e implementação da lei geral das micro e pequenas empresas e aprimoramento da gestão pública municipal. eu fui dirigente de entidade de classe empresarial comecei como um pequeno empresário depois médio depois grande e pude acompanhar durante dezenas de anos essa luta pela desburocratização e pelo desenvolvimento de um ambiente favorável de negócio e tem tido oportunidade já há sete anos na Prefeitura de Belo Horizonte como tive também no governo do Estado de Minas Gerais como secretário de desenvolvimento econômico de trabalhar nesse sentido muito mudou no país nesses anos todos no sentido dessa luta mas certamente uma padronização com um sistema nacional trará muitos benefícios nós temos certeza disso e eu queria dizer que como ponto principal da parceria da Frente Nacional de Prefeitos com o SEBRAE está a realização do encontro dos municípios com o desenvolvimento sustentável o primeiro evento foi em 2012 e ele já se consolida o maior evento de sustentabilidade urbana no Brasil e reúne bienalmente autoridades de todos os campos nesse assunto nesse último abril tivemos aqui em Brasília o mais recente foram mais de mil e quinhentos municípios participantes mais de nove mil inscritos e mobilizou gestores públicos dos três níveis dezessete delegações estrangeiras e tratamos lá de dezenas e dezenas de elementos relacionados com a sustentabilidade na gestão pública dos municípios e agora certamente com a definição por 190 países na ONU dos objetivos do desenvolvimento sustentável para 2030 nós teremos ocasião de ao divulgar esse ajudar o SEBRAE a divulgar esse sistema junto aos municípios falar também dos objetivos do desenvolvimento sustentável e fazer do nosso evento em abril de 2017 uma grande plataforma de integração dos novos prefeitos dos prefeitos reeleitos em 2016 em relação a todos esses objetivos o objetivo número 11 dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável se relaciona especificamente a vida nas cidades e a vida nas cidades é plena de vida dos pequenos e médios negócios e nós temos certeza que o empresário que sofre com a burocracia governamental certamente ficará muito feliz como tem ficado onde isso ocorre com a implementação desses modelos mais amigáveis eu queria dizer também que esse convênio que acabamos de assinar dará sustentabilidade a esse trabalho ao a montagem do próximo evento de sustentabilidade e também a muitas outras ações junto com o SEBRAE nós iremos caro Afif de imediato chamar os coordenadores de vários dos fóruns de prefeitos que nós temos os coordenadores dos fóruns de procuradores de finanças daqueles que lidam com as ações de tecnologia para junto com o SEBRAE fazermos uma rápida imersão no processo para que eles já distribuam esse conhecimento aos seus congêneres de todas as prefeituras e nós temos também nesse momento encerrando uma parceria importante com o SEBRAE na discussão no congresso nacional do novo super simples e conseguimos avançar nessa negociação junto ao Senado nesse momento e continuamos abertos e prontos a debater tudo que possa melhorar digamos a vida do pequeno do micro e do médio empresário portanto Afif muito obrigado a frente nacional de prefeitos se sente orgulhosa de ser parceira dessa bela iniciativa uma boa tarde a todos ouviremos agora o pronunciamento do governador do Distrito Federal Rodrigo Hollenberg bom boa tarde a todas e a todos quero cumprimentar o ministro Ricardo Berzoine em nome dele eu quero agradecer a presidenta da república Dilma Rousseff por todo o apoio que deu a Brasília nesse projeto inclusive pela oportunidade de tornar a Brasília a primeira cidade a implementar esse projeto ficamos muito agradecidos agradeço ao amigo amigo de Brasília Guilherme Afif Domingos também por essa iniciativa pelo empenho pelo entusiasmo pela dedicação que nos contagia nós somos muito gratos presidente Afif pelo pelo seu carinho com a nossa cidade cumprimento o amigo prefeito Márcio Lacerda presidente da frente nacional dos prefeitos e prefeito de Belo Horizonte deputada federal Gorete Pereira deputado federal amigo Guilherme Campos faço um agradecimento muito especial também ao amigo Carlos Leone secretário de micro e pequena empresa pela dedicação dele e de sua equipe para a implementação desse projeto muito obrigado Leone agradeço também ao presidente do Serpro presidente Marcos Mazzoni também o Serpro foi fundamental para a implantação do sistema cumprimento nosso secretário de economia desenvolvimento sustentável e turismo Arthur Bernardes também toda sua equipe o Arthur se dedicou 24 horas por dia na implementação desse sistema provocou todos os setores do governo de Brasília todas as áreas para que pudessem andar com agilidade parabéns Arthur a você e a sua equipe cumprimento Luiz Afonso Bermudes presidente do conselho derivativo do SEBRAE DF e Antônio Valdir superintendente do SEBRAE DF agradecendo todo o apoio que o SEBRAE vem dando a Brasília o SEBRAE tem sido um grande parceiro e nós reconhecemos aqui também agradecemos em nome da população de Brasília ao Valdir ao Bermudes também agradecemos ao Luiz Barreto ex-presidente do SEBRAE por todo o apoio dado ao SEBRAE cumprimento também a subsecretária da micro e pequena empresa de Brasília Carina Rosso também muito dedicada para esse projeto cumprimento nosso amigo Paulo Somut presidente da Brasel e de forma muito especial a cada uma e cada um de vocês que prestigiam esse evento os que visitam nossa cidade nós ficamos muito felizes de receber pessoas de todo o Brasil aqui nessa capital de todos os brasileiros para esse evento de grande importância nossas palavras são muito simples são rápidas mas são palavras de agradecimento a todo o empenho do governo federal através de todas as instituições ministérios órgãos do governo a que me referi para que Brasília pudesse ser a primeira cidade a implementar este sistema nós temos um problema que imagino que é um problema comum a maioria das cidades brasileiras que é a dificuldade da burocracia são os empecilhos que a burocracia trazem no funcionamento das nossas cidades da atividade econômica quando o ministro então ministro Guilherme Afife escolheu Brasília para ser uma cidade para testar esse modelo para fazer a matriz desse modelo nós ficamos muito felizes nos empenhamos como uma ação de governo por compreender a importância disso para construir um ambiente de empreendedorismo um ambiente de inovação que estimulem as pessoas a empreender a abrir empresas e com isso desenvolver o país desenvolver nossa cidade gerar emprego gerar renda e melhorar a qualidade de vida da nossa gente agradeço e cumprimento aqui os empresários dos empreendedores em nome dos empreendedores responsáveis pela JSL e pela Criative que são duas empresas Brasília ganha duas empresas novas a partir desse evento de hoje e mostrando o que isso significa do ponto de vista de quebrar paradigmas vencendo a burocracia e criando esse ambiente propício aos negócios e aos empreendimentos portanto muito obrigado ministro Afife vamos continuar nosso próximo passo depois como o senhor disse muito bem depois de aquecermos depois de aprendermos com essas experiências é avançar e avançar sempre no sentido de reduzir a burocracia e criar um ambiente melhor muito obrigado pela presença de todos estamos muito agradecidos ao presidente da república e ao então ministro Afife ao governo federal por escolher Brasília como a matriz desse novo modelo muito obrigado com a palavra o ministro de estado chefe da secretaria de governo da presidência da república Ricardo Bezoine boa tarde a todos e a todas uma alegria estar aqui com vocês Afife vou simplificar cumprimentando você como presidente do SEBRAE grande militante da causa da micro e pequena empresa nosso querido governador e amigo Rodrigo Hollenberg que tem uma participação pioneira nesse projeto e o nosso querido amigo também prefeito de Belo Horizonte e presidente da frente nacional de prefeitos Marcio Lacerda que é um interlocutor sempre muito especial das causas dos municípios das boas causas nacionais e em nome deles cumprimento todos os demais participantes inclusive nossos amigos parlamentares e o Mazone presidente do CERPRO que tem um papel também muito importante nesse projeto esse projeto ele tem um objetivo que a presidenta Dilma Rousseff que hoje não pode estar presente porque está uma visita ao estado de Roraima inaugurando habitações do Minha Casa Minha Vida em PUL com mais vários cidades e estados do Brasil milhares de novas casas do Minha Casa Minha Vida e também apresentando outros assuntos de interesse de Roraima mas que me pediu que cumprimentasse a todos vocês a presidenta Dilma fez esse desafio para o então ministro Afif sempre ministro pela causa da micro e pequena empresa de que pudesse desenvolver um sistema que permitisse a partir da discussão sobre a necessidade de fomentar o ambiente de negócios e principalmente incentivar que aquele empreendedor micro e pequeno que tem mais dificuldades e menos capital que tem às vezes pouca familiaridade com toda a burocracia e não tem aparato para enfrentar essa burocracia que pudéssemos eliminar essa burocracia ou melhor transformar essa burocracia numa coisa simples fácil acessível e que principalmente não requisitasse grandes dispêndios nem grandes deslocamentos e gasto de tempo para registrar uma empresa no nosso país já para fechar a empresa já foi feito todo um movimento no sentido de que esse processo de fechamento que como disse o Afif era tido como impossível passe a ser efetivo a partir da mera vontade do cidadão de fechar a empresa e arcar com as responsabilidades como pessoa física e no caso da abertura também concentrar aproveitar essa maravilha que é o ambiente digital para concentrar todas as iniciativas e informações e interagir com os órgãos públicos nacional nacionais estaduais e municipais de uma maneira simplificada e unificada isso demonstra que nós podemos potencializar muito mais a atividade econômica porque toda aquela fase inicial de abertura da empresa passa a ser praticamente imediata passa a ser um processo muito simples e efetivo que beneficia a geração de emprego a geração de tributos e a geração principalmente da atividade econômica que impulsiona toda uma máquina econômica necessária para o nosso país é por isso que eu queria parabenizar a obstinação e a competência do meu amigo Afif assim como a participação decisiva do governador Hollenberg como unidade da federação pioneira nesse processo nós estamos debatendo também medidas para fazer a mesma modernização na relação da pessoa física com os governos federal estaduais e municipais no plano do governo federal são inúmeros cadastros que geram despesas para a União cadastros que se multiplicam tendo a repetição de um fator que está em todos os cadastros que é o cidadão são inúmeros gastos com tecnologia da informação despesas com a burocracia administrativa e o cidadão é um só na Receita Federal no Ministério do Trabalho no Ministério da Previdência na Saúde em qualquer área na Polícia Federal para tirar seu passaporte em qualquer área de atividade o cidadão é o mesmo o que mudam são os múltiplos cadastros o objetivo do governo da presidenta Dilma Rousseff é num prazo que ainda não está equacionado por conta das questões legais administrativas e tecnológicas que nós possamos evoluir para ter um registro unificado inclusive aproveitando e debatendo com o Tribunal Superior Eleitoral estivemos há pouco com o ministro Dias Toffoli no sentido justamente de aproveitar esse cadastro a biometria para que nós possamos fazer um processo de integração onde nenhum dos poderes seja titular desse cadastro e que nenhum órgão do governo federal seja o detentor desse cadastro mas que seja um cadastro público unificado que vai facilitar também a vida das pessoas jurídicas afinal de contas as pessoas jurídicas são a representação abstrata de pessoas físicas que querem empreender por isso eu creio que esse é um dia muito importante não é um dia não é um ponto final é um ponto de partida para um processo que todos nós certamente vamos nos beneficiar ou seja a sociedade brasileira está dando passos para evoluir para uma relação de confiança na palavra do cidadão ao invés de termos a cultura da burocracia e da desconfiança vamos punir aqueles que não cumprem sua palavra mas vamos acreditar e simplificar a vida daqueles que honram a palavra que dão e daqueles que cumprem aquilo que é combinado entre o cidadão pessoa física pessoa jurídica e o estado federal municipal e estadual então parabéns a todos eu espero que nós possamos comemorar em breve a implantação em todas as unidades da federação com adesão de todos que possam dar esse passo para a modernização da relação entre a micro pequena empresa e as empresas em geral e os governos de todos os níveis e que possamos com isso gerar mais emprego mais renda e mais desenvolvimento para o nosso país muito obrigado está encerrada a cerimônia nós acompanhamos a cerimônia que marca o início do funcionamento da rede simples por meio do sistema será possível abrir uma empresa de baixo risco em até 5 dias o projeto piloto começa pelo Distrito Federal você continua com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente e aí vamos lá